Música Aprimorar a aplicação prática do sistema de precedentes e a gestão de processos judiciais para dar celeridade e desafogar o judiciário. Esse é o objetivo do termo de cooperação técnica entre o STJ e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assinado pela presidente da corte, ministra Laurita Vaz. Durante o discurso, a ministra destacou a importância deste novo método de trabalho na redução dos processos no judiciário. Com a adoção dessas práticas, já no ano de 2016, o STJ conseguiu baixar a origem, mais processos do que o quantitativo recebido. Resultado que se comemora também neste ano de 2017, em que de janeiro a novembro, o número de processos baixados pelo STJ, os tribunais de origem, superou em 34% a quantidade distribuída aos gabinetes de ministros. O Superior Tribunal de Justiça montou uma comissão gestora de precedentes, constituída por ministros da corte, responsáveis pela visita aos tribunais estaduais em busca de adesão na nova estrutura de trabalho. Os juízes brasileiros passam a ter a necessidade de compreender que vivemos agora com um sistema de precedentes. E isso implica uma mudança até cultural na gestão do seu gabinete, na gestão dos seus processos. Isso vai importar em alterações na maneira do dia a dia na gestão dos gabinetes. O que se espera é que nessa interlocução, viabilizada através desse termo de parceria, efetivamente dela decorra uma diminuição de processos em tramitação e evidentemente do número de recursos. Que é isso que a sociedade brasileira deseja, que o jurisdicionado deseja. O Tribunal Mineiro é o primeiro a oficializar a parceria. Desafogar para quem trabalha como juiz, como desembargador ou como ministro, desafogar para os servidores e diminuir essa espera do cidadão. Mas também trazer uma questão que é muito importante. Os advogados, os cidadãos já saberão que sobre aquele tema, o Tribunal de Minas, o Superior Tribunal de Justiça já fala assim, já decide assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho